O calor comendo solto Vou dançar pelada O calor comendo solto O calor comendo solto Veja o calor comendo solto Tomando os águas Pica a bunda no saco Você gosta muito Pica a bunda no saco Pica a bunda no saco Pica a bunda no saco O calor comendo solto O calor comendo solto Vou dançar, vou dançar, vou dançar Vou dançar pelada GV Cunha, GV Ele é rei dela E aí